Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada como toda atualização que tem a cada duas semanas aí O pessoal acabou descobrindo novas skins, itens, azadeltas, picaretas, enfim Tudo de bom que virá na loja de itens do Fortnite Battle Royale nas próximas semanas Eu tô aqui no site do Fortnite Intel, eu irei deixar esse link aqui na descrição caso você queira conferir também, ok? Começando aqui pelas skins encontradas dentro dos arquivos do jogo A primeira skin é a skin do Wild Card, que é o Coringa Na verdade ele já se encontra na loja de itens do jogo Sim, depois da atualização eles colocaram já o Coringa na loja lendária, custa 2.000 V-Bucks Mas você consegue customizar a máscara dele, colocando 4 naipes diferentes Seguindo aqui adiante tem a skin da Synth Star, que é uma skin épica, que custa 1.500 V-Bucks Ah, e a skin do Coringa lendária, custa 2.000 e já está na loja Essa skin épica aqui é de uma roqueira, muito louca E também digamos que tem a versão masculina, que é o Stage Slayer, que também é época esse cara aqui Todo zoadão, mano Eu gostei dessa skin, aquela estilo meio macabra, tá ligado? Meio punk assim e tudo mais Tem essa skin também que foi encontrada dentro dos arquivos Mas o engraçado é que ainda não encontraram o nome dela e nem a raridade Isso que eu achei interessante, porque o resto das skins todas já foram encontradas o nome e a raridade Essa aqui ainda não É uma skin bem da hora desse cara aqui, fantasiado E dá pra ver, manos, que o rosto dele é de um personagem diferente Pelo que eu estou vendo, na verdade, Epic Games está começando a fazer skins com o rosto de personagens já diferentes Antigamente aí era só os mesmos, né? Aquelas skins para dois e tudo mais Agora acho que eles estão começando a fazer novos personagens, vamos dizer assim Tem também a skin do Asivate, que é épica, também custa 1500 V-Bucks E outro casal de skins, a Field Surgeon, que é épica, essa mulherzinha métrica aqui E o Tree de Tropper, que é épico, que é esse malucão aqui Todas as skins praticamente são épicas, né? Custando cada uma 1500 V-Bucks E por último tem a skin do Garrison, a única skin em comum que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo Mas skins em comuns é uma coisa que eu gosto muito Semana passada e alguns dias atrás lançou a skin da Scorpion Que é aquela skin feminina que eu curti demais e custou apenas 800 V-Bucks Eu comprei e essa skin do Garrison também vai custar 800 V-Bucks Uma coisa muito boa pro pessoal que não tem tantos V-Bucks assim E no vídeo mais cedo, né? Aí às 6 horas da manhã, mais ou menos que eu coloquei o vídeo do patch 5.4 O pessoal falou que minha voz está com eco É porque eu não estou gravando no meu quarto, eu estou em outro lugar Porque de manhã cedo assim, meus pais não estavam acordados e eu não queria causar nada Por isso que minha voz está um pouco diferente Ainda está na verdade, mas no vídeo seguinte eu já vou estar no meu quarto novamente Seguindo aqui agora tem as Asa Deltas Começando aqui pela Safe Cracker, que é uma Asa Delta rara Ela já está na loja também, faz parte do conjunto ali do Coringa Tá ligado? É uma Asa Delta rara da cor azulzinha Tem também a Asa Delta R-Lift, que é a época que é parte do conjunto ali dos médicos E tem a Asa Delta Rottheide, que é lendária, mano Outra Asa Delta lendária que virá aí no Fortnite Battle Royale E a última Asa Delta encontrada se chama Shadow Puppet, que é épica E olha só, mano, aqui tem o desenho da ursinha rosa com o anjo aqui Com o coraçãozinho aqui, mano Que da hora Vindo aqui agora para as picaretas A primeira é o pé de cabo Essa picareta aqui não vai ser lançada na loja de itens do jogo Você consegue ganhar ela completando todos os três desafios aí do evento alto risco, tá? E as picaretas que serão lançadas na loja de itens do jogo em breve são essas aqui Tem a Flatliner, que é essa parada aqui do conjunto dos médicos também Que é rara Tem também esse machadinho aqui muito louco Que é o Tree Splitter, que é incomum E tem o Lead Swinger, que é incomum também Essa picareta do microfone Eu achei bem da hora, que é junto com aqueles punk rock, aqueles malucos lá do rock'n'roll Tem também agora as mochilas Uma delas se chama Gurnib Gear, que é épica Outra se chama Carry Package, que também é épica Que também faz parte do conjunto dos médicos, né? Tem essa K-Tar, que é épica também Essa aqui, mano, eu achei bem da hora Também é do conjunto ali daqueles malucos do rock'n'roll, né? Tem a Craft Carrier, que é épica também Que é essa mochilinha aqui Tem essa maleta, né? Que é a Cuff Case, que é lentária Que você consegue ela já comprando Com o Coringa E por último tem a Kick Drum Que é essa bateria aqui Bem da hora, também com uma mochila Muito da hora E a última categoria de itens encontrados Dentro dos arquivos do jogo São as danças E o FNBR Leaks, ele acabou vazando Como que serão essas novas danças Então muito obrigado ao FNBR Leaks Começando aqui pela dança Viváceos Viváceos Que é uma dança épica Que é essa dança aí, mano Seguindo aqui tem a dança barra gesto Fist Pump, que é incomum Também tem um gesto incomum Que se chama My Idol Uma dança rara Que se chama Ritchie Hicker E a última dança barra gesto Encontrada dentro dos arquivos Se chama Battle Cow Que é incomum Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mostrando aqui pra vocês Todas as skins, itens, picaretas Tudo que virá aí Nas próximas semanas Na loja de itens do Fortnite Battle Royale, tá? Lembrando mais uma vez Que o Coringa já está na loja É lendário Custa 2 mil V-Bucks Ele vem junto com a maletinha, né? Que eu mostrei a Cuffcase E essa maletinha aqui Pera aí, eu tô descendo Porque meu mazo tá meio trincado Essa maletinha aqui E também tem a picareta Que é esse pé de cabra Que você consegue Completando todos os 3 desafios Do evento alto risco Que já está disponível aí No Fortnite Battle Royale O resto dos itens aí Serão lançados Nas próximas semanas aí No jogo, ok? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, mano Deixa aí seu like Que não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Sua skin preferida Que foi encontrada Dentro dos arquivos do jogo E mande para seu amigo aí também Pra ele ficar sabendo Dessas novas skins Que serão lançadas Aquele seu amigo Que adora comprar coisas Na loja de índices Pra ele já poupar Os seus V-Bucks, né? Porque esses itens Serão lançados muito em breve Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui